Canal Brega Bactéria, a mídia do Recife É o Rodrigo do jeito que elas gostam Só lança bala, só parece né Romulo chavou de seu safado Essa bitch autentica Ela me chamou de novinho e viciou na minha pegada Pilantria malvada, tira baba na sentada Viajou no chefinho, de cabelo lourinho No quarto espelhado tu vai sentar gostosinho Aprenda a respeitar o homem mau ETA PORRO Vou ficando de quatro que maqui seu gostosinho Pois seu cabelo tá aloei, cento-cento por novinho Trao de bunda que saia, puta de puta, de puta, de puta rana Trao de bunda que saia, puta de puta, de puta, de puta rana Vou ficando de quatro que maqui seu gostosinho Primeira direita do pregareta, como joga a Lua Atenção Para dar de bunda que se arrepia Para dar de bunda que se arrepia Atenção Para dar de bunda que se arrepia Atenção Canal Brega da Citéria, ame todo esse Ela me chamou de novinho e viciou na minha pegada Pilantria malvada, tira a barba na sentada Viajou no chefinho, de cabelo lourinho No quarto espelhado tu vai sentar gostosinho No quarto espelhado tu vai sentar gostosinho Aprenda a respeitar o homem mau Eita porra! Vou ficando de quatro que marque seu gostosinho Vou ficando de quatro que marque seu gostosinho O pé muito legal Eu sou de puta que saia de puta, de puta, de puta, sotto... Vou ficando de quatro que marque seu gostosinho Primeira direita tu pega reta, pega diagas, joga no vim Certo cedu, porno vim Atencioso! Morrado puça em puta, de puta, meto,oise Sem um jeito de me sentir o gostosinho Primeira direita tu pega reta, pega diagas, joga no vim É o Rodrigo do jeito que elas gostam Só lança a bala, só parece até Canal Brega Bactéria, a mídia do Recife